Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Gostava muito de estar fisicamente convosco. Espero que em breve possamos estar juntos, sem restrições novamente. Nós estamos a fechar esta campanha eleitoral num momento crítico para Portugal. Não podemos deixar de recordar todas as vítimas desta pandemia, em Portugal e no mundo, e os desafios que a pandemia traz a todos e a todas e ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente a crise pandémica é apenas uma das crises que atravessamos, por isso é que é tão irresponsável a desvalorização que alguns fizeram destas eleições presidenciais. Em democracia não existem vencedores anunciados. O LIVRE decidiu que apoiariam uma candidatura a estas eleições presidenciais que representasse as liberdades e os direitos cívicos, a igualdade e a justiça social, o fundamento da democracia em Portugal e no espaço europeu e, claro, a ecologia, a sustentabilidade e a solidariedade entre as nossas gerações e as gerações que a virão. E para nós essa candidatura é a candidatura da Ana Gomes. Este mandato presidencial é crucial para o futuro de Portugal. Começa em plena crise pandémica, num desafio de saúde sem precedentes na nossa história democrática, que está a levar ao limite o nosso Serviço Nacional de Saúde. É um desafio de saúde que vem também pôr a nu as crises de desigualdade e de pobreza que já antes vivíamos. É um desafio de saúde que tem ofuscado a crise ambiental e climática que nos põe a risco a todos e à nossa sobrevivência neste planeta. Este mandato presidencial é também um mandato crucial para a sobrevivência da democracia em Portugal. E por isso precisamos de alguém à frente da presidência da República que reconheça estas crises e a ligação entre elas, que saiba ouvir e que sobretudo saiba agir e orientar Portugal para o caminho certo. Porque nenhuma destas crises e nenhum destes problemas que enfrentamos podem ser vistos de forma isolada. Amanhã milhares de alunos e de alunas vão ficar em casa. Milhares de trabalhadores e de trabalhadores ficam em casa. Outros milhares continuam na rua a assegurar aquilo que é essencial para todas e para todos nós. Mas as desigualdades vão voltar a acentuar-se, como acontecer no primeiro confinamento, porque as condições das casas, das famílias, dos empregos não são equilibradas. Precisamos nos organizar rapidamente para garantir que o acompanhamento e o ano escolar são garantidos a todas as crianças e a todos os jovens. Precisamos nos organizar para garantir que não há um retrocesso na repartição de tarefas domésticas e um peso ainda maior na carga que as mulheres normalmente asseguram. Precisamos nos organizar para garantir que esta crise pandémica não deixa ninguém para trás. E organização. Organização foi uma das palavras que me ficou retida nesta campanha e das conversas que nós tivemos, Ana. Organização e resiliência. Porque a organização é essencial para garantirmos que o país funciona melhor e que se torna mais resiliente. A resiliência do país é essencial, tanto a curto como a médio prazo. E temos de preparar o país para resistir a novas crises pandémicas ou aos efeitos inevitáveis das alterações climáticas. E essa resiliência não é um desperdício de recursos. É uma aposta no futuro, com efeitos no presente. Uma escola resiliente é uma escola flexível em tempos de crise, o que implica uma escola mais focada em cada aluno, com mais professores por aluno, com melhores equipamentos e condições. Mas essas também são as condições para uma escola melhor e mais democrática em tempos ditos normais. Uma sociedade resiliente é uma sociedade que não assenta na precariedade em salários baixos, que naturalmente sofrem em alturas de crise. Mas não assentar em precariedade em salários baixos são também as condições para uma sociedade mais justa e mais igual em tempos ditos normais. Ou um país resiliente é um país que aguenta e reage rapidamente a catástrofes naturais, que serão cada vez mais frequentes, com investimento em soluções baseadas na natureza, com sistemas de transportes redundantes e que se complementem, com forças de segurança, com forças de saúde, com proteção civil, bem equipadas, bem formadas. Mas essas também são as condições essenciais para um país que funciona melhor em tempos ditos normais. E qualquer aposta na resiliência de Portugal é uma aposta num país que funciona melhor também em tempos normais. E este ano de 2021 é o primeiro ano de uma década que é crucial para o futuro da humanidade neste planeta. E, portanto, temos a obrigação de nos organizar para cumprir as metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa, para salvaguardar a biodiversidade, para reduzir a utilização de recursos e de materiais descartáveis, como o plástico. Temos de fazer uma transição rápida de uma economia linear para uma economia circular, sem resíduos e com o perfeitamente ótimo da energia renovável. E é por isso essencial termos uma Presidente que entenda a necessidade absoluta da transição ecológica e energética e que entende que esta transição está necessariamente ligada a uma alteração do modelo económico e do modelo de sociedade em que nós vivemos. Porque a transição ambiental necessária não se faz sem uma diminuição das desigualdades, sejam elas de que natureza forem. Não há justiça ambiental sem justiça social. Não há justiça ambiental sem justiça social. E por isso o socialismo do século XXI só o é se for ecossocialismo. A pré-redestribuição e a redistribuição de riqueza, do tempo livre, do bem-estar e da qualidade de vida têm de andar de mãos dadas com as políticas públicas de ambiente. E aqui a Presidente tem um papel essencial na vigilância de cada política e de cada ação na desigualdade e no ambiente. Mas não é só aí. Também no mundo a Presidente da República Portuguesa tem um papel muito importante. Porque neste mundo global, onde os problemas são globais e as soluções também são globais, as fronteiras tornaram-se irrelevantes. Os países não podem trabalhar sozinhos, é inútil. As ações que acontecem do outro lado do mundo têm implicações aqui e vice-versa. A desmatação da Amazónia tem implicações na desertificação do Alentejo. A destruição das pradarias marinhas do Rio Sado tem implicações no gelo dos polos, mas não é apenas em termos ambientais. Como canta o Sérgio Budinho, pode alguém ser livre se outro alguém não é? A algema do outro serve-me no pé. A luta pelos direitos humanos em todo o mundo é uma luta global. Também aqui as fronteiras devem ser irrelevantes. E por isso é tão importante o papel de décadas que a ANA tem tido tanto fora de Portugal, especialmente visível na defesa do povo timorense ou na salvaguarda da democracia na Etiópia, como dentro do nosso país. E a cooperação promovida pela Presidente da República a nível internacional é essencial neste século XXI. E queremos maior cooperação institucional e a maior cooperação entre os cidadãos e os cidadãos do mundo. Queremos também maior cooperação e partilho de conhecimento, que foram tão importantes no desenvolvimento de vacinas em tempo recorde neste ano de 2020. E queremos que a política seja baseada na ciência e no conhecimento. Estes últimos meses que vivemos mostram-nos a importância do trabalho próximo de políticos e de cientistas e de especialistas. E a Presidente da República tem a obrigação de zelar para que assim seja. E este trabalho de proximidade deve ser feito em todas as áreas, desde a saúde ao ambiente. E temos de investir em melhor monitorização, em melhor recolha de dados, em maior produção científica, em melhor formação, para podermos decidir melhor. Temos de conhecer o cadastro das nossas florestas para construirmos políticas de refluxação sustentáveis. Temos de conhecer com rigor o estado dos nossos rios e da qualidade e quantidade da sua água. Temos de conhecer as populações das nossas espécies de animais e de plantas, para definirmos com sustentabilidade cotas de pesca, para limitarmos calendários de caça, para perceber se estão em perigo de distinção a tempo de podermos atuar. Temos de promover uma relação ética com os animais para evitar sofrimento por motivos fúteis. Temos de conhecer as condições de vida da nossa população e os seus parâmetros de bem-estar, para podermos construir políticas que aumentem a igualdade e o bem-estar. E, por isso, precisamos de uma Presidente que favoriza ciência, sem subfinanciamento e sem precariedade. A aposta na ciência e no conhecimento são essenciais para evitar, para um inevitável debate nacional que temos de ter e que a Ana, como Presidente, quer promover, sobre o rumo que queremos para Portugal. Mas não basta. Um verdadeiro debate nacional faz-se com todas e com todos, sem exclusões de género, de orientação sexual, de etnia, de rendimento, de profissão, de nacionalidade. Não se entende a fraca diversidade que temos em tantos órgãos de decisão em Portugal. O Conselho de Estado, que aconselha ao Presidente da República, tem atualmente apenas duas mulheres, num total de 19 pessoas, por exemplo. Assim, além da tremenda injustiça que isto representa, perpetuamos a escolha de cadeiras, que não se decumam a pessoas diferentes daquelas que decidem, e atrasamos-nos na construção de um Portugal inclusivo. O livro apoia a candidatura da Ana Gomes porque ela representa o avanço desta inclusão, o avanço da liberdade, o avanço da igualdade. Representa o compromisso inadiável com o aprofundamento democrático e com a luta pela sustentabilidade, não só do país, mas também do planeta. A Ana Gomes é a Presidente que encara o futuro diferente, sem medo, mas com esperança, num país que é de todas e de todos. E por isso é a Presidente que nós precisamos nesta República do século XXI. Muito obrigada.